A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira. Amados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, dando continuidade ao capítulo 15 da obra Evolução em Dois Mundos, cujo título é Vampirismo Espiritual, hoje vamos entrar no subtítulo que André Luiz intitulou Infecções Fluídicas. E aí nós vamos começar a trabalhar essa ideia em que ele vem trazendo desde as questões mais simples dos reinos inferiores da natureza até chegar para nós, homens, espíritos imortais. Ele começa falando assim, muitos acometem os adversários que ainda se entrosam no corpo terrestre, empolgando-lhes a imaginação com formas mentais monstruosas, operando perturbações que podemos classificar como infecções fluídicas e que determina o colapso cerebral com arrasadora da loucura. Queridos, quantas pessoas, e podemos até falar quantos de nós, quantos de nós, e começamos a formar quadros de terror, de medo, de suspeita, de dificuldade em concebermos uma saúde física, uma saúde mental. E aí ele fala, né, essas imagens, essas infecções acabam determinando o colapso cerebral com arrasadora loucura. Então, a gente vai se distanciando da realidade para só pensar naquilo que, vamos dizer assim, o que está ali hospedado, né, o hóspede espiritual, ele pensa, ele quer e ele deseja. Então, a gente vai ficando infeccionado por esse pensamento pernicioso. E continua André Luiz falando assim. E ainda muitos outros, imobilizados nas paixões egoísticas desse ou daquele teor, descansam em pesado monoideísmo, ao pé dos desencarnados, de cuja presença não se sentem capazes de afastar-se. Então, é a monoideia, uma ideia só. E é isso, meus amigos, é isso que a doutrina espírita convida para que saiamos. Vamos estudar, vamos arejar nossas mentes com questões positivas. Vamos trabalhar, como é que o trabalho nos ajuda a estabelecer metas. faz com que nos sintamos capazes, com que nos sintamos felizes. Como é que o trabalho faz? Porque a gente busca relacionamentos, né? Quando a gente fala em relacionamentos, é troca com alguém, aprender com alguém como é que se faz melhor. Eu sempre falo e troco com os amigos, e perdoem-nos a simplicidade da colocação, mas até ali, gente, eu com 30 anos de casada, eu achava que eu sabia organizar a minha geladeira. Na verdade, minha geladeira estava arrumada, mas não estava organizada. E aí, vendo pelo YouTube mesmo, uma técnica em organização, ela deu uma porção de dicas, de instruções, instruções mesmo, que a observação, nunca mais eu precisei fazer aquela limpeza geral de geladeira, nunca mais. Porque aí fica tudo organizadinho, tudo no lugar. Aquelas coisas que saem casca, né? Ver cebola, essa coisa toda, fica dentro daquela vasilhinha. Então, se sai o casco, é só tirar a vasilhinha, não precisa tirar uma vasilha toda. E aí a gente aprendeu. E isso não acaba sendo um relacionamento de pensamento, de ideias. E a gente, estou passando aqui, nesse programa, eu tenho certeza absoluta que muitos dos ouvintes vão procurar lá no YouTube como organizar a geladeira. E aí vão encontrar não só essa técnica, mas como outras técnicas também. E a gente vai aprendendo. E aí, a partir daí, vem a curiosidade. Como será que eu posso organizar os papéis? Como é que eu posso organizar meus livros? Como é que eu posso organizar meu material de artesanato? Como é que eu posso aproveitar o meu espaço do guarda-roupa? E aí a gente vai aprendendo questões. Eu estou falando de uma questão material. Mas que, na verdade, vai nos dando o quê? E aí vamos ver. Que alguém pode falar assim, ah, mas aí vai ficar na monoideia da organização. Não. Sabe o que a organização dá para a gente como brinde? Tempo. Aí vai sobrar aquele tempo para eu fazer aquela leitura que eu ficava olhando ABCZE, e falava assim, ah, fulano, consegue ler, consegue estudar, consegue até falar aí na Rádio Rio de Janeiro, porque eu não tenho a vida que eu tenho. Não tem que fazer nada. Então, é o tempo todo só gravando, só estudando. Eu queria ver se tivesse a casa grande que eu tenho, ou se tivesse que cuidar disso, daquilo, daquilo, ou se teria tempo. Teria, gente. Teria. Porque a organização é uma coisa impressionante como é que dá tempo. E aí a gente começa até a fazer as nossas leituras. Eu posso ler para estudar? Sim, sempre. Mas eu também posso ler por lazer. Sabe aquelas histórias, aqueles romances, que a gente já leu, às vezes, na Mocidade Espírita, quem fez a Mocidade, né? E depois nunca mais deu tempo? Pois é. Aí eu vou pegar Vitor Hugo, vou pegar Fernando Duó. E quando eu peguei, meus amigos, foi uma emoção muito grande, que foi aquele período, assim, de juventude mesmo, em que ali sim, né? Por não ter alguns outros compromissos, o tempo dava, e podíamos até virar noite lendo, sem problema algum. E aí a gente, vamos dizer assim, devorava, né? Dois, três romances daquele, ou até mais por semana. Mas aí, a gente foi aprendendo. E isso vai fazendo com o quê? A gente comece a arejar as ideias, o pensamento. E vai ficar difícil, então, para esse hospedeiro, sabe por quê, meus amigos? Porque o ambiente ideal para ele é aquele quentinho paralisado. É o calor da paralisia. É nesse calor da paralisia mental, dessa única ideia, que ele consegue se estabelecer. Quando há movimentação fluídica da oxigenação do pensamento, eles não resistem. Não dá vida. E aí, das duas, uma. Ou ele vai percebendo essa movimentação e vai se entrosando nela, ou então, muitas vezes, ele vai sair dali em busca de outros hospedeiros. Outros hospedeiros. Às vezes, ele fica porque ele não se sente capaz de se afastar. Então, ele pode olhar e falar se é fulano, está esquisito agora, pegou os hábitos, as manias. Pena que eu não consigo sair daqui. Então, algumas vezes, ele não consegue se afastar mesmo daquele ambiente. Mas, em outras situações, ele até vai ficando pela misericórdia divina, porque nós não podemos esquecer nunca dessa sociedade espiritual que nos abraça, dessa coletividade. E o objetivo, meus queridos, é o bem para todos. Lembramos de uma amiga muito querida, a nossa Teresa Schalke, que ela fala assim, do nosso adversário, Ah, querida amiga de todos nós. Isso ela fala para todos nós, né? Que você possa ter muitas coisas boas de Deus nesse novo ciclo de vida. E nos lembramos de uma outra querida, amiga, Nancy das Neves, que ela sempre falou, as coisas boas de Deus são para todas as pessoas, é para todo mundo, essas coisas são para todo mundo. Então, vamos pensar um pouquinho, né? E aí, aquele espírito que está ali e que, às vezes, está tão encalacrado com a gente, sabe? Está tão... O consórcio, a sociedade está tão profunda, ele não consegue sair e vai ser para o próprio bem dele. Vai ser para o próprio bem dele, porque ali, ele vai também respirar a renovação que estamos respirando. Ele vai também tomar o remédio que nós estamos tomando. Ele vai também perceber o perfume de amor, de bondade, de misericórdia, de justiça, de autoestima que a gente está ingerindo. Porque quantas vezes o espírito fica ali que ele se sente incapaz de viver sozinho. Ele se sente incapaz de uma realização. E naquela hora em que a gente está buscando a própria renovação, é como se ele falasse assim, e a gente às vezes ouve isso na reunião mediúnica. Ah, se você consegue, eu consigo também. Então, na verdade, são os dois se erguendo nesse processo de renovação que a evangelização vai trazendo para todos nós. Então, ele vai comparando sempre com a questão dos parasitas, dos ectoparasitas, ele vai trazendo para a gente essas questões. Bem, queridos, estamos nós, então, aqui pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro, nesse espaço em que estamos estudando as obras de André Luiz. Nesse momento, o estudo é da obra Evolução em Dois Mundos, que é do próprio através dos médios Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. São os dois médios que dão essa obra. É nesse momento, então, meus irmãos, que André Luiz, ele vai nos falando sobre essas situações dos ectoparasitas. E o que é ectoparasita? A gente já viu, não preciso nem ver a definição ali no nosso elucidário, do Zé Marques de Mesquita. É aquela situação que o parasita ele fica do lado de fora. Então, assim como o piolho fica do lado de fora, assim como os ectoparasitas temporários, procedem à semelhança do mosquito e dos ácaros, absorvendo as emanações vitais desencarnados, que com eles se harmonizam aqui e ali, mas outros muitos, quais endoparasitas conscientes, endo é dentro, após se inteirarem dos pontos vulneráveis de suas vítimas, segregam sobre elas determinados produtos filiados alquimismo do espírito e que podemos nomear como simpatinas e aglutininas mentais. Então, gente, simpatina é uma substância semelhante à adrenalina produzida nas terminações nervosas do simpático. é o termo que ele usa como analogia, né? Então, ele fala como as simpatinas e aglutininas mentais. Então, vamos ver o que a gente está falando aí da aglutinina, né? Aglutinina mental. É o termo que ele está usando para falar dessa substância que faz com que as bactérias e os glóbulos sanguíneos se aglutinem, termos usado como analogia. Então, é como se juntasse, e aí não são substâncias, juntasse pensamentos, juntasse sentimentos, juntasse emoções. A gente, às vezes, não fala assim, olha, fulano é um poço de mágoa, né? Olha, eu trago uma caixinha de ressentimento. Comigo é assim, fez, mas faz uma vez só, não vai fazer outra vez, não. Então, é isso aí que vai aglutinando, gente. E aí, esses espíritos que atuam, é dentro, quer dizer, e quer dizer, dentro, não é dentro do corpo, não, dentro da nossa casa mental, pela nossa permissão, pelo material que a gente oferece, que possui cheiro, possui sabor, traduz em sensação, eles vão escolhendo, selecionando esses produtos, que são exatamente os nossos pontos vulneráveis, nossos pontos fracos. E aqueles pontos fracos que, às vezes, nós não admitimos para nós mesmos. Nós não temos nenhum interesse em trabalhá-los. Então, eles vão pegar esses produtos que, subrepetitiamente, lhes modificam a essência dos próprios pensamentos, a verterem contínuos dos fulcros energéticos do tálamo no diencefalo. Então, vamos ver, né, o que é diencefalo, essa parte do cérebro situada no proencefalo, que é a porção anterior do cérebro, e do mesencefalo, porção mediana do cérebro. Então, é essa parte, né, desse alto da cabeça que a gente pode falar. O tálamo. O tálamo é a massa da substância cinzenta, constituída de dois núcleos situados de cada lado do ventrículo médio do cérebro, e que forma o soalho dos ventrículos laterais. Funciona como ativo centro de transmissão, recebendo as fibras nervosas aferentes de quase todas as zonas do córtex cerebral. Uma de suas importantes funções é a de interveniência na sensibilidade superficial e profunda. Então, observa, esses espíritos pegam, recolhem esse material, fazem associações, e aí, quando faz associação, o que acontece? Potencializam. E aí, isso vai ser projetado aonde? Justamente nessa zona da nossa sensibilidade, tanto a superficial quanto profunda. Então, deu para entender quando ele fala lá em cima sobre o colapso cerebral com arrasadora loucura? A gente fica com uma sensibilidade toda, me perdoem a expressão, destrambelhada, sabe? Uma coisinha mínima, aquilo ali toma uma proporção máxima. E aí, o que vai acontecendo também? O nosso campo de convivência, de relacionamento, vai ficando minado também. E daqui a pouco, a gente está sozinho, sozinho com aquela ideia, sozinho com aquele hóspede, sem esse movimento de renovação. E aí, é que começa essa arrasadora loucura, esse grande prejuízo no nosso encaminhamento, na nossa vivência. E aí, continua André Luiz falando, estabelecida essa operação de ajuste, que os desencarnados, encarnados, comprometidos em aviltamento mútuo, realizam em franco automatismo a maneira dos animais em absoluto primitivismo nas linhas da natureza. Os verdugos comumente senhoreiam os neurônios do hipotálamo, acentuando a própria dominação sobre o feixe amielínico que o liga ao córtex frontal. Então, vamos ver aqui o que é isso, né? Que feixe é esse que ele fala aqui? Amielínio. Amielínio vem a ver com a mielina, né? Vem a ver com essa substância, então feixe amielínico, feixe de fibras nervosas formando nervos sem bainha de mielina, que é a substância cordurosa. Então, atua diretamente no sistema nervoso. É por isso que a criatura muito a ver é chamada de louca, ela se sente louca, ela é internada pelo distúrbio que acaba acontecendo na sua própria estrutura nervosa. E ele continua. Então, acentuam a dominação sobre o feixe amielínico que o liga ao córtex frontal, controlando as estações sensíveis do centro coronário. Lembra que o centro coronário é esse centro importantíssimo da vida espiritual, da vida mental? Então, ele começa a dominar esse centro, que aí se fixam para o governo das excitações e produzem nas suas vítimas quando contrariado em seus desígnios inibições de funções viscerais diversas. Então, naquele momento em que a criatura começa a ter uma inapetência ou um apetite demasiado, ele fica em descontrole nas suas funções, no seu comportamento, nas suas escolhas, fica tudo descontrolado para mais ou para menos no momento em que esses espíritos se veem contrariados no seu propósito. É por isso que a gente já tem de entender que a desvinculação não é um processo tão banal, tão rápido assim, porque causa um desconforto também no hospedeiro, não é só no hóspede não. A criatura começa a se sentir descontrolada porque até ali ela estava sendo governada. Imagina, de repente, ela se sente livre, esse desgoverno, a que ela não se acostumou e muitas vezes ao longo de muito tempo. Então, causa um sofrimento e muitas situações a gente sabe dessa fala pelas reuniões mediúnicas em que o espírito fala assim, eu quero me afastar, mas acontece que ele ou ela não me permitem, porque a criatura começa a rememorar aquele tempo em que ela estava sobre o domínio. Ela se acostumou tanto à monoideia que a diversidade de pensamento, de sentimento, de experiências passa a incomodá-la por ela não saber lidar com essa questão. E aí, eles começam a criar inibições de funções viscerais diversas mediante influência mecânica sobre o simpático e o parasimpático. Esses são os dois tipos de sistema nervoso que a gente aprende. o parasimpático é o sistema nervoso autônomo, que as fibras nervosas retardam os batimentos cardíacos, contraem a pupila, aumentam as secreções digestivas e acelera os movimentos peristálticos dos músculos interiores e dos órgãos oucos. Então, a criatura começa a piscar muito o dedo ou começa a sentir estaquicardias ou muitas vezes ela coloca a mão no coração nessa região e parece que não está batendo, né? E o simpático é essa parte do sistema nervoso autônomo que regula a atividade da musculatura cardíaca, da musculatura lisa e das várias glândulas, quer dizer, a criatura fica descontrolada e é nesse momento que a gente vê como muitas vezes o processo da obsessão ou da desobsessão, né? Dessa desvinculação ela é, deve ser acompanhado por um atendimento às vezes técnico psicológico um atendimento médico para que a criatura se acostume e que para também certas estruturas delas que estavam funcionando de determinado modo de um modo alterado voltem ao normal sabe aquela questão água mole em pedra dura tanto bate até que fura então a criatura não tinha nada da hipertensão mas devido àquele processo obsessivo o seu sistema circulatório foi pressionado e a criatura começou a ter uma série de questões e aí acabou o processo acabou a vinculação a pessoa vai ficar boa logo? nada 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 acabou o processo de vinculação fica lá a marca quando a gente segura amassa um papel a gente larga o papel o papel volta a folha volta a ser aquela folha íntegra lisinha não né ficam as marcas e aí como é que se tira a marca e a pessoa vai passar a mão vai passar ferro vai é é dá todo jeito muitas vezes ainda fica lá a linhazinha que é a linha da experiência assim também no processo desobsessivo né esse acompanhamento é necessário porque o organismo o organismo perispiritual refletido no organismo físico foi altamente pressionado e isso causando um grande prejuízo e ele continua a nos falar tais manobras em processos intrincados de vampirismo prestigiam um regime de medo ou de guerra nervosa nas criaturas de que se vingam alterando-lhes a tela psíquica ou impondo prejuízos constantes aos tecidos somáticos então é essa posição que a gente chama criatura de neurastênico e muitas vezes até é causando uma grande incompreensão mas em função dessa pressão dessa pressão dessa subjugação dessa vampirização que a pessoa se sente sem forças para reagir e ela vai ceder no terreno e ela vai ceder no campo e chega um momento em que as coisas vão ficando assim extremamente perturbadas com um grande prejuízo muitas vezes até na sua atividade profissional na sua atividade diária havendo uma paralisação e às vezes não é nem a paralisação é a sobre-excitação que faz com que ela fique também incapacitada das suas atividades regulares e aí gente a volta à normalidade é um grande trabalho um grande trabalho um grande esforço é muita vontade tanto dos que estão encarnados quanto dos que estão desencarnados no trabalho de ajuda então que a gente possa sempre cercar de preces esses irmãos nessas condições que a gente possa rogar que orem por nós que nos ajudem quando a gente perceber que está entrando num processo semelhante a este pensemos nisto muita paz a rádio Rio de Janeiro apresentou programa estudo das obras de André Luiz a Nostraday A B B A A A B A A B A B